É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Ai, Catarina, que sonho Catarina, querida, vou te deixar aqui Fica aqui, bem pra cá Fica bem quietinha aí Que eu vou comprar uma pipoquinha pra nós, tá? Não sai daí, querida Não sai daí Ai, parará Catarina? 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 Ai, por favor, onde é que tá? Gente, vocês não viram uma cachorrinha? Ai, um cachorrinho, que amor! Ai, cheiroso, um amor! Oh, é uma cachorrinha, que linda! Ah, eu vou mostrar pra Bete! Ai, que amor, que amor! Bete, Bete, olha aqui, olha aqui que amor, Bete! Ai, que bárbaro, que amor! E esse sim que é cachorro chico, né? Aquele por dentro do Tuca! Eu achei na rua! Na rua? Eu tava sozinho na rua! E não é cachorro, é uma cachorrinha! Claro, se não é um cachorro, é uma cachorrinha! Meu amor! Ai, que legal! Ai, dá pra gente fazer um monte de coisa de roupinha, né? Ah, eu vou pedir pra vó! Pra eu ficar com ela! Aham! Dá até pra fazer um... Um... Uma... Um colar de... Quer dizer, uma coleira de pérolas, né? Ah, vai ficar lindo! 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 Meu amor, que ela é, né? Catarina? Catarina? Ai, meu Deus! A minha cachorrinha! Catarina! 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 Eu já tô perdendo essa esperança! A minha cachorrinha! A minha cachorrinha! A minha cachorrinha! Catarina! Oh, Zecão! O que será que... Ih, Ih! Aquelas gurias tão fazendo lá... Trancada no quarto faz um tempão, hein? Ah, eu não sei, viu? Não sei mesmo! Oh! Mas a Betty andou lá na cozinha pegando um pote com água... E depois ela voltou pro quarto! Água! Ih! A gente tem que resolver esse mistério, cara! É mistério! Deixa comigo! Vai lá, Zecão! Vai lá! Resolve isso aí! Zecão! Ai, pois é... Acho que isso aqui já tá bom, né? Também não vou botar demais se eu botar... Ah! Ué, Betty! Puxa! Tá com medo da minha ração, é? Sai daqui, seu cão pulguento! Eu não tenho que te dar nenhuma satisfação, tá? Ah, eu não sou pulguento! Coisa nenhuma, viu? Pelo amor de Deus! Hum... Esse cheiro eu conheço de longe! É, tem outro cachorro por aqui! Eu não tô gostando nadinha dessa história! Eu vou descobrir tudo agora, e é mesmo! Agora mesmo! Ai, que amor! Que amor! A gente não podia fazer uma festa de aniversário pra ela? É, claro! Mas... E a gente tem que dar um nome pra ela também, né? Ai, vamos pensar! Fifi! Fifi? É! Ai, eu não sei se ela tem cara de Fifi! Ela tem mais cara de... Ah, o que que tu acha? Jéssica! Ai, o nome da minha prima! Oi, Jéssica! Oi, Jéssica! Jéssica! Adorei o nome lindo! Jéssica! Ai, que legal! Eu vi a chá dessa cachorrinha! Ai, que pórpora! Que linda! A gente pode passear! Vamos passear com ela depois! Vou passear com ela daqui a pouquinho! Ai, você é um amor, né, Beth? Ai, muito legal essa cachorrinha que tu achou, Nina! Ai, late, late pra gente! Eu gostei tanto porque, você sabe, aqui em casa só tinha aquele pulguento chato, né? Ai, e cachorrinha mais bonitinha! É mesmo! Muito mais! Ai, que puta! Que amor! Late, late, late! Então era isso! Matei a charada! Então é isso, Ezekão! É, Tuca! Elas estão lá trancadas dentro do quarto e dando a minha ração, viu? A minha ração pra um outro cachorro! Outro cachorro? Que legal! Eu vou lá ver! Eu vou lá ver! Sim! Eu não tô gostando nada dessa história! Nadinha mesmo, viu? Perigo à vista! Outro cachorro na casa? Pô! Será que eles vão continuar gostando de mim? Hum! 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 Pô, gurias! E ele vai ficar aqui, é? Tu acha que... Vai um pouco, né? Um tempinho... Ó! Ó! Vou contar tudo pra mãe! Olha aqui, ó! Mãe, tu sabe que não é assim? Ai, neném, é o seguinte! Vamos lá! Vamos lá falar com a mãe porque ele vai fazer uma baita de uma fofoca! Agora, vamos lá! Ô! 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 Será que eu posso saber o que que tu tá fazendo aqui na minha casa, hein? Eu... Eu... Eu me perdi da minha dona! Ô! Coitada! Não... Não chora! Não precisa chorar, viu? Eu... Eu entendo bem disso que um dia eu também me perdi do meu dono, viu? Mas não te preocupa que a gente vai encontrar a tua dona! É! A gente vai encontrar! Ô! Nina! Bete! Bau! 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 Que maldade, viu? A cachorrinha tá chorando com saudades da dona! É! Mas... Eu... Eu achei a cachorrinha! Ela tava sozinha, viu? Perdida! Na rua! Sem ninguém! É! Nina! Mas se tu achou, alguém perdeu, sabia? Tá! Mas e... Mas e como é que a gente vai encontrar a dona? Nós não podemos deixar o bichinho perdido, né Nina? Ah! Pode deixar! Pode deixar comigo! Eu me encarrego de descobrir quem é a dona! Bau! Bau! Ah! Ai! Será? Será que ele vai achar? Bau! Bau! Ah! Ah! Malsunto resolvido! É! Eu já sei quem é a dona, já sei Viu, Amelinha? Eu achei ela aqui perdida, chorando É mesmo, ai que bom, que bom, que bom Que vocês encontraram, gurias E trataram bem da Catarina Ai, eu tava tris deprê Ai, a gente deu aguinha A gente deu ração É, ela adorou Ai, que legal Olha, sempre que vocês quiserem visitar a Catarina Vocês podem ir, tá? Posso mesmo? Claro Ah, legal Bom, então eu vou fazer umas visitinhas pra ela Pode ir, olha o que tu quiser Porque eu adorei a tua cachorrinha Ela é demais, né?